O Brasil ainda é um país conservador e machista e, por conta disso, acredito que mudar essa cultura organizacional sexista seja um dos grandes desafios no tema da igualdade de gênero do Brasil. É preciso um maior reconhecimento dos desafios enfrentados pela participação feminina no mercado de trabalho, inclusive no que tange a equiparação de salários. É preciso uma maior ocupação por mulheres em cargos de alta gestão e fortalecimento da representatividade política e das questões ligadas à violência contra a mulher.